Vai galera! Mas tem que pegar a galeia, hein? Manda, manda a água. Manda a água, isso aqui tá muito cedo. Vai de bunda! Pega a galeia! Vai para costura hacia aqui. Manda a água e de embebanh da água. Pramada eu convorei arais. Para a sosa dela. Mas�로 dourou... zię.